E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Dessa vez eu vou me ensinar a você a fazer o cadastro no aplicativo da Enel. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então desde já vamos baixar o aplicativo. Você vai na Play Store, no caso se for Android. Enel. Ok. No meu caso é São Paulo. Instalar. Tem os seus documentos e a própria conta que vai pedir o número da instalação. Já baixado, vamos abrir o aplicativo. Eles estão pedindo acesso pelo Facebook, Google e Gmail. Ou também pelo seu CPF. Vamos lá, CPF. No caso, depois de ter colocado o CPF, embaixo está pedindo o número da instalação. O número da instalação vai ficar no lado superior esquerdo e debaixo do antitestrito Enel. Já colocado o número, você vai em Concordar com os Termos. Do lado, se você quiser ler os termos, você vai lá, Termos de Uso. Clique lá, vai estar explicando tudo. Ou se não, vai direto, Enter. Já está aparecendo aqui o nome da pessoa, no caso é da minha mãe, né? Vou fazer para ela. Vamos lá. O nome está correto. O endereço também. Enter. É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Só usando o CPF e o número da instalação, você tem acesso a variedade de serviços no aplicativo da Enel, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Dalã. Fui.